Bom dia, boa tarde, boa noite, meus meninos e minhas meninas, nossos quartos anos aí da cidade feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais uma semana de muito, muito aprendizado. Hoje nós teremos aula de linguagem e continuaremos a falar sobre festa junina. Vamos lá? O tema de hoje é os perigos na festa junina. Assim como as festas juninas trazem muitas coisas legais, como as comidas típicas, as danças, elas também oferecem alguns perigos e é sobre eles que nós iremos falar hoje. E para a gente iniciar a aula, vamos aí falar um pouquinho mais sobre a festa junina com um vídeo. Vamos lá? Ah, tá gravando? Desculpe então, porque hoje o perigo veio para uma festa junina para mostrar uma tradição da nossa região. São os terços em louvor aos santos juninos, Santo Antônio, São Pedro e também São João. Vem comigo então que eu te mostro uma reportagem cheia de delícias as festas juninas. Vamos lá? As festas juninas são um momento esperado para muita gente. No sul de Minas, no mês de junho, fica movimentado pelas festas e terças que acontecem neste período para a alegria da criançada. As festas têm como objetivo louvar três santos juninos, Santo Antônio, São João e São Pedro. Mas será que a garotada sabe quem são eles? São Pedro, São Luiz? Não é? São Luiz? Não, Santo Antônio. Acentou. O que o Santo Antônio faz, Dayane? Não sei. Podem ficar tranquilos que o Caipiríssimo explica. O mais famoso dos santos juninos é São João, representado por uma criança com um carneirinho. Mas ele também é conhecido por São João Batista. Era primo de Jesus e batizou o Cristo nas águas do Rio Jordão. O dia 24 de junho é o dia de nascimento desse santo. O dia de São Pedro é comemorado no dia 29 de junho. Ele foi apóstolo e o primeiro papa da igreja católica e o padroeiro do papa e dos pescadores. Por fim, o meu santo favorito, Santo Antônio, um santo português, mas que morreu na Itália no dia 13 de junho. Santo Antônio é mil e uma utilidades. É padroeiro dos pobres, das mulheres grávidas, dos casais, dos oprimidos e das pessoas que desejam encontraram objetos perdidos. E por isso que ele é meu preferido. Santo Antônio também é padroeiro da Diocese de Guaxupé. Entenderam, crianças? Ah, São Pedro! É, meu pai fala, São São Pedro! Quando sobe, ele grita e fala isso. Os moradores da rua Roberto Magalhães, no bairro alto da Colina, em Guaxupé, preparam a festa junina na rua pela primeira vez. A ideia começou com a Adélia. No ano passado, ela fez a festa junina na casa dela e o pessoal adorou a ideia. Começou porque aí o povo gostou lá de dentro. Ah, não, aí o povo tem que participar também, né? Aí o povo aderiu à ideia e me ajudou muito. Eu agradeço muito a eles, estou muito feliz. Todo mundo gostou, todo mundo participou, trouxe as coisas. Tem que tentar resgatar, porque o povo gostou por causa disso mesmo, né? Resgatar a infância da gente, porque acabou, né? Então aí ficou tudo bem, o povo aderiu mesmo, sabe? Porque gostaram da ideia, porque estava esquecido, né? Estavam muito paradas as pessoas. Acho que a internet está deixando muito povo sair de casa. Cada vizinho levou um prato para ajudar na festa. Teve quentão, canjiga com amendoim, broa de fubá, biscoito de polvilho frito, cachorro quente, pipoca, rosca doce, bolo de fubá, bolo de amendoim. Ou seja, deu para engordar bem, viu? Até ontem preparando, mas hoje está tudo fresquinho, todo mundo trouxe, sabe? E vai sobrar bastante, com a graça de Deus. O que vocês mais gostaram aqui? Do cachorro quente, da comida. Tudo, então? É, dançar. Dançar? Dançar, que foi legal. Mas um dos pontos mais importantes é manter a tradição junina viva no interior. Eu acredito que durva muito tempo dependendo da criação de cada criança, porque eu tive três crianças, graças a Deus hoje estão adultos, são muito bem criados e depende da participação de pai e mãe. A Jane também realizou o terço junino na casa da família no bairro Recanto dos Pássaros Sem Guaxupé. Este é o segundo ano que ela promove a festa. O terço é uma tradição da nossa família, de nossos avós, nossas bisavós, todos de estar fazendo o terço quando ficou interrompido por um determinado tempo, talvez por falta de oportunidade da gente de estar fazendo. Para fazer os quitutes da festa, ela e mais uma amiga trabalharam durante quatro dias. As ervas para os chás e temperos para os caldos foram colhidos na Horta da Chacra. Eu acho que a gente, graças a Deus, aqui em casa, na minha família, nós temos mais para agradecer do que para pedir. Então a gente faz em forma de agradecimento, a gente agradece a saúde, a gente agradece o emprego, a gente agradece as amizades, a gente agradece tudo isso. E aí, gostou dessa nossa tradição? Então acompanhe mais novidades no canal Caipirista, se inscreva no canal do YouTube e também acompanhe pelo Facebook, porque agora eu vou terminar a minha foca. Tchau, tchau! E é sobre isso que a gente continua falando, nós vimos aí a festa junina não só relacionada à nossa cultura, mas também ligada aí a um pouco da religiãoidade. É tanto que vocês puderam conhecer os três santos que são comemorados aí durante a festa junina, segundo a tradição da Igreja Católica, né? Onde, como a gente falou na aula passada, a Igreja, ela introduziu alguns elementos religiosos na festa pagana, tentando torná-la uma festa cristã. O mês de junho é um dos mais esperados do ano por causa das festas de São João, né? São as festas juninas, que antigamente eram chamadas de joanina, em referência a esse santo, e hoje festa junina devido ao mês de junho, por acontecer aí no mês de junho. A data celebrada, precisamente, é dia 24 de junho, que é o dia de São João. Características da época não por acaso são chamadas juninas por acontecer aí no mês de junho. É quando a família, os amigos, a comunidade, todos se reúnem para dançar, quadrilha, confraternizar em torno da fogueira, comer e beber todas as lulas venhas típicas, como cuscuz, caldo verde, pipoca, pamonha, canjica, quintão, vinho quente, entre outras. Então, é um momento de dança, de festividade, de comidas típicas, né? É tempo de confraternização. No entanto, nem tudo que é típico das festas juninas é necessariamente positivo. E é sobre isso que nós iremos falar hoje. Isso vale para quê? Para os fogos de artifício, isso vale para os balões, né? Uma prática que hoje é proibida, que pode causar estragos incalculáveis. Então, falaremos sobre fogos, balões e a fogueira, Julina. Sobre os balões, vocês sabiam que de acordo com a nova lei de crimes ambientais, que é a lei número 9065, de fevereiro de 1998, olha, tem muito tempo, né? Tem mais aí de 10 anos. Não somente soltar balões, agora é crime, como também fabricar, vender e transportar balões, né? Então, não somente quem solta balões está cometendo crime, mas quem está fabricando, quem está vendendo ou quem está transportando também pode ser penalizado. E a pena prevista é de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas as penas, né? Cumulativamente, ou seja, a pessoa, ela pode, além de ser preso, ela também pagar multa. Não solte balão. Ele pode causar muitos estragos e, por isso, ele é proibido. Mas por que que a gente não pode soltar balões, Pronto? Por que que é proibido o balão? Já que era uma cultura que vinha se perpetuando há tanto tempo e, de repente, se retiraram os balões. O balão, ele pode cair aceso em florestas, né? Fazer com que pegue fogo a floresta, residências, indústrias e produzindo aí grandes prejuízos patrimoniais, né? Ameaça o nosso ambiente e até mesmo colocando a integridade física e a vida das pessoas em risco. Por isso que não se pode soltar balões, porque se usa fogo. E se ele cair aceso aí em uma residência, em uma floresta, em uma indústria, ele pode causar, pense aí, se um balão desse cai em um posto de gasolina, os estragos que ele pode causar aí não só estragos, prejuízos patrimoniais, financeiros, mas também é um risco à integridade física, à vida do outro, né? A brincadeira de alguns, então, pode ser aí a tristeza de muitos. Entre os inúmeros contratempos que representam, os balões podem ainda oferecer sérios riscos à aviação, principalmente às pequenas aeronaves, né? E aí nós vamos ver aqui quais os riscos que esses balões, eles podem oferecer às aeronaves. Perigos para aviação, basicamente, seria, vamos pensar na forma mais catastrófica, seria a colisão direta. A colisão de uma aeronave com um balão, isso pode ter consequências imprevisíveis. E só para vocês terem uma ideia, né, pensando em massa, aceleração, velocidade de uma aeronave, um balão com cerca de 50 quilos, que é uma carga bem razoável, colidindo contra um avião na velocidade de 450 quilômetros por hora, que é uma velocidade também super plausível, teria um impacto na ordem de 100 toneladas, né? E você pensar que um avião, ele foi projetado para aguentar o impacto, né, pelo menos ele homologado para aguentar o impacto com uma ave em torno de 2 quilos, né, nenhuma aeronave suportaria o impacto de 100 toneladas. Mas fora a colisão, a gente pode verificar como risco também o próprio desvio de uma aeronave para tentar evitar um balão, ou mesmo o atraso que pode ter, de repente, num planejamento de escala de voo em virtude de uma arremetida, tudo em virtude do balão. Então, são consequências que, de repente, quem está soltando aquele balão não consegue perceber. Tenta visualizar apenas com uma forma lúdica, uma diversão, e não percebe que aquilo tem consequências que podem ser até catastróficas. Aí vocês viram, né, os riscos que essas aeronaves, principalmente as pequenas, né, elas sofrem caso entrem em atrito, né, a um balão, né? E nós iremos falar também sobre os fogos de artifício, aqueles fogos lindos que a gente vê na noite de São João. Eles também podem oferecer muitos riscos à integridade, principalmente física, né? Acidentes com fogos de artifício podem causar queimaduras, amputação dos dedos e até da mão. Além de lesão nos ouvidos, se uma bombinha explodir próximo dos olhos, por exemplo, pode ainda causar cegueira. Os fogos de artifício também são bastante perigosos, né? E esses fogos, eles podem causar enormes acidentes. Em caso de acidente, os bombeiros recomendam que a pessoa procure por socorro, né? Enquanto não houver atendimento no hospital, deve-se cobrir a queimadura com pano limpo e ficar atento. Nunca fure as bolhas, elas servem para proteger a área da queimadura. Tem gente que costuma furar a bolha, né? Não retire roupas grudadas, fragmentos de objetos ou graxos das lesões, pode também aí piorar a situação. Não use pomadas sem ordem médica e nem toque nas lesões com as mãos. Se houver sangramento, faça um curativo com gás ou um pano bem limpo. Mas o ideal mesmo é que a gente cubra aí essa queimadura com um pano limpo e espere aí o atendimento médico, né? Do hospital. Cada tipo de produto pirotécnico tem uma classificação de acordo com o seu poder e a explosão de queima. Não é qualquer fogo, qualquer pessoa pode sair queimando, não, né? Então, nós temos as classes, né? Para que nível é cada tipo de fogos, né? E onde se pode realizar esse tipo de queima. Por exemplo, a classe A é uma classe infantil. Crianças podem ter acesso, né? Pode ser vendido aí para crianças e a queima é livre. Pode queimar em qualquer lugar. Porém, é recomendável aí a assistência de um adulto. Já a classe B, que é a classe juvenil, podem ser vendidos a menores também. Mas a sua queima, ela é proibida em terraços, em portas, janelas. Que tenham proximidade aí com as vias públicas, né? Também sobre assistência de adultos. E a classe C, que é para adultos, crianças, não podem ter acesso a esse tipo de material. A venda é proibida aí para menores de 18 anos. A classe D já é uma classe mais profissional. A venda, ela é proibida para menores de 18 anos, em qualquer hipótese. E só pode ser queimado com licença prévia da autoridade competente. Então, gente, a gente pode ver que esse produto espirotécnico, ele tem uma classificação onde, de acordo com o nível, né? E os perigos, ele vai sendo aí, ficando mais distante, mais proibido para crianças, né? Onde a gente tem a classe D, que é a classe mais perigosa. E que se necessita aí de uma licença prévia da autoridade para se realizar essa queima de focos. E quais os impactos dos focos de artifício aí em animais domésticos? Acredito que vocês já tenham notado que durante o São João, né? Ou a Copa do Mundo também, que realiza muita queima de focos. Os animais, eles ficam muito assustados, né? Principalmente aí os cachorros. Não são somente os cachorros, mas principalmente eles, por terem um sistema auditivo muito desenvolvido. Eles escutam muito, muito melhor do que a gente. Então, imagine aí fogos de artifício que às vezes assustam a gente devido ao barulho. E para um cachorro que ouve muito melhor do que a gente, né? Se para os humanos o som da explosão, a explosão de fogos de artifício pode incomodar e assustar, imagine quais os impactos dos fogos de artifício para os animais domésticos, que possuem ouvidos muito mais sensíveis aos barulhos e ruídos do que a gente. O barulho dos fogos de artifício deixa os animais desesperados, né? Normal, eles ficam lá roendo a porta, né? Unhando ali a porta, correndo de um lugar para o outro, devido ao desespero, ao susto ali. Eles fogem, se machucam, têm ataques de pânico, desmaios e alguns chegam até mesmo a falecer. Tamanho é o estresse que é causado aí pelos ruídos dos fogos, né? Ainda tem aqueles animais que têm ataque epilético, né? Que eles também costumam ter devido aí ao susto e ao estresse que esses fogos acabam causando a eles. Existem sinais clínicos que dão indícios aí que os cães e gatos, eles estão assustados com esse barulho. São eles. Eles podem ter ataque de ansiedade, vômitos, medos, convulsões e taquicardia. São aí os sinais clínicos que eles estão assustados com o barulho. E como prevenir aí acidentes com fogos de artifício? Vamos ver? Mês de junho, final do período chuvoso, começo da seca. Mês de junho também é período de festas juninas. Período em que o corpo de bombeiros dobra a sua atenção voltada para estes dois problemas. E agora em junho é São João, São Pedro, festas juninas em todos os bairros, em todos os municípios. Aqui em Rolim de Moura, a preocupação do corpo de bombeiros é com fogos de artifícios e explosivos em geral. O Cabo William vai nos explicar quais são os principais cuidados que se deve ter para se evitar acidentes com fogos de artifícios. A mata começa a sofrer, começa a chegar a estiagem e o pessoal começa as comemorações de julho. É muito comum o uso de fogos de artifício, tanto é que aumenta muito a demanda também nos mercados, no comércio, a venda desse tipo de artefatos. E nós tivemos agora, esse ano, inclusive vai ter para o ano que vem já uma fiscalização um pouco maior, que nós tivemos mudanças na lei com relação a isso também, que vai ser aplicada ao longo desse ano, já para o ano que vem a gente ter uma diminuição nesses números de acidentes. Então a gente recomenda que seja observado o calibre desses artefatos. Eles têm recomendações de idade para cada um deles, que as pessoas que forem usar tenham um cuidado redobrado, porque acidentes acontecem e geralmente são muito graves. Então o manuseio correto, o uso dos extensores, nunca utilizá-los diretamente sobre a mão, riscando e soltando, utilizando a própria mão. Sempre utilizar de meios que possam manter o mínimo de segurança possível. E o cuidado também com os terrenos, os locais onde foram soltar. Não é permitido o uso de fogos de artifício em locais de reunião de público, ou seja, naquela festa. Então você está lá comemorando ali, no meio do pessoal você vai fazer uso do artifício. Também não é permitido. E nos locais tem que ser observado se não tem nenhuma mata próximo ao local de solta, de queima dos artefatos. Porque uma fagulha é o suficiente para desencadear um incêndio de proporções imensuráveis, né? Com certeza. Aqui na região a gente tem muitos terrenos ainda que são deixados sujos, né? Que nesse período o capim seca e com o uso desses artefatos você pode estar desencadeando um fogo ali naquele terreno, que pode se propagar e levar a incendiar até mesmo casas ou veículos que estejam próximos, né? A gente já teve demandas esse mês. Ao longo do mês foram três, né? Só do dia 20 para cá nós já tivemos duas solicitações de fogo em terrenos, né? O que aumenta também, vai aumentando ao longo dos meses aí, principalmente tendo o seu ápice aí para o mês de agosto, né? Onde o capim, a vegetação já está bem mais seca. Então a gente pede um cuidado redobrado com relação a esses terrenos que estão aí com essa vegetação já seca, né? Cabo, outro problema também é que os pais não observam muito os filhos. E na maioria das vezes eles adquirem esses fogos sem os pais saberem. E às vezes os acidentes acontecem até dentro de casa. Que medidas vocês orientam para que seja evitado esse tipo de problema? Positivo. A gente tem aí, inclusive, que a gente já falou sobre essa mudança da lei, vai ser aumentada a fiscalização com relação à venda desses artefatos, né? E a recomendação é que os pais possam estar ali sempre conversando com o filho, mostrando os riscos, né? O perigo que é armazenar isso dentro da sua residência e a própria utilização pelo menor, né? A gente sabe que acidentes acontecem, né? E é muito complicado você lidar com fogo em uma residência, né? Ele se lastreia muito rápido, né? Então dificilmente a gente consegue combater ele ali a tempo de salvar alguma coisa. E esses artefatos, eles podem vir a se incendiar até pelo armazenamento incorreto, né? Às vezes deixa o próximo de algum equipamento que produza calor e ele pode ser acionado ali involuntariamente dentro da residência. Impossível e um ingênuo traque até o bombril que as crianças usam para fazer fagulhas, isso é de risco imensurável. Positivo. O bombril, esses traques, todos eles produzem essa faísca e tendo ali um meio, o meio ali onde ele está com vegetação, ou seja, com material combustível, né? Às vezes dentro da própria residência ou próximo de algum veículo que possa ter algum vazamento, isso aí tudo são riscos que são difíceis de lidar quando ocorre o acidente. E a própria queimadura, né? Se você ver que a explosão de um pequeno traque, ela já pode produzir uma queimadura de até terceiro grau ali no membro, né? Dessa criança, desse menor, que vai estar manuseando de forma inadequada. Nesse período aumenta muito as incidências e os acidentes. As mutilações também vêm junto, independente da proporção e da idade, não é, Cabo? Com certeza. As pessoas, mesmo os adultos, né? Que soltam esses rojões e esses fogos, o manuseio inadequado desses fogos pode levar a acidentes. Mesmo quando há profissionais, né? Nós já tivemos aqui em eventos públicos, onde ali foram utilizados profissionais, né? Para que produzisse a queima dos fogos. Mesmo assim, nós tivemos acidentes. Você imagina com uma pessoa que está muitas vezes ali alcoolizada, né? Na festa, ali no meio do pessoal. Esses fogos podem estourar ao nível do solo, né? Produzindo queimaduras graves nas pessoas que ali estão. Esses são aí os perigos, né? E os cuidados que a gente tem que ter em relação ao uso dos fogos de artifício. As fogueiras, assim como os fogos, assim como os balões, também são muito perigosos. E nós temos que ter alguns cuidados em relação a ela. Montar a fogueira também é uma atividade de risco. Não se aproxime da fogueira se estiver segurando copos de vinho, de vinho quente, né? Ou quentão. Como são inflamáveis, a proximidade das bebidas com as fogueiras também pode resultar em acidentes. Ao acender a fogueira também é muito perigoso. Nós temos aí o caso do prefeito de Osasco, né? Rogério Lins. Que ele e a mulher tiveram queimaduras seríssimas devido à fogueira. Ao acender a fogueira, o fogo, as chamas, atingiram ele e a esposa. E eles tiveram queimaduras de terceiro grau, né? Então, gente, esses são os riscos das festas juninas. Tanto fogos, balões, né? E a própria fogueira, que às vezes a gente analisa como algo simples, aparecem muitos riscos. E nós temos que ter muito cuidado ao ter acesso a esse tipo de material. Inclusive, os balões hoje, eles são utilizados somente para ornamentação junina. Nós não soltamos mais balões, né? Principalmente porque nós já temos uma lei que proíbe isso e penaliza caso alguém inflija e finja aí essa lei, né? A nossa aula, ela se encerra por aqui. Peguem o bloco de atividade de vocês, realizem essas atividades, cuidem desse material que ele deverá ser entregue à escola para que as profissões possam avaliar vocês. E daqui a pouquinho a PRO volta com mais uma aula. Aproveite esse tempinho aí já para ir ao banheiro, tomar água, fazer aquele lanche, certo? Daqui a pouquinho a PRO volta com vocês. Beijinho no coração de cada um de vocês e até já. Tchau, tchau.